Não Então tu foi jogar, acho que... Bom, disse que derruba né, se eu fosse jogar outro jogo e tu estivesse jogando num jogo na minha Steam Aí disse que derrubava outra pessoa, eu falei égua Pois é, não tem sentido né Caraca, compartilhar o jogo os dois não podem jogar ao mesmo tempo um jogo diferente é foda né Pois é Cara, eu tô vendo aqui tá liso Eu só não ativei o áudio porque fica dobrando aqui né Cara, peraí, deixa eu maximizar a tela aqui que fica melhor Aí dá pra me jogar o Resident se eu tiver no modo offline se eu entrar offline, quem tiver jogando pode continuar Hummm, entendi Entendi No caso, o offline é só tu que pode usar né, porque tu é o jogo tá na tua conta né Não, se você tiver jogando e eu entrar offline, você vai continuar jogando Não Não, mas diga assim diga assim, por exemplo se tu tiver online e eu quiser jogar offline Ah é tu não pode, só eu consigo Isso, só tu né, o modo offline é só Entendi, entendi Eu tava dando uma pesquisada ontem nisso aí mesmo Porque os cara, os cara no Foro da Steam os cara dão um monte de ideia lá não sei o que Nada a ver né, bicho Nada a ver Nada a ver É pra todo mundo poder usar o jogo tranquilamente Mas como é que fica a questão do save, ô Paulo É tudo divertido Cada conta tem um save diferente Não, mas diga assim, o modo offline tu ainda consegue salvar porque eu achava que salvar era na nuvem Não, não consigo Tem um salvamento automático na pasta dos documentos do computador Certo, certo Vai em documento aí tu acha lá, a pasta Capcom Ah, pô, filé Eita, tá filé, pô Tá filé online O negócio da nuvem é só pra Steam A Steam acaba pro monitorar o teu hack no jogo Ah, tá, 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 tá Não, dá não, pô O offline é só o que tem o dono da conta Dono do jogo Eita, essa luta aí é legal, velho A parte do lag aí ficou muito melhor do que no primeiro, velho Eita, sai Eita Tá perguntando se tá rodando liso Cara, o jogo, o jogo ficou muito bem otimizado, pô Eu tava rodando no Ultra ontem, velho Deu uma travada, bicho Tá achando que vai me engolir, é? Tá ótimo Porque ultimamente os jogos tem saído tudo cagado, né? Tá, fica fora e pouco em Hogwarts por isso Fala Né isso? É, pô Fila, 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 Fila Vestido, vai acabar afundando Ah, eles... eles se redimiram pelo Resident Evil 3, velho. Puta merda. Aquela... aquela pauta que você fez. Ainda gastei 100 conto naquela imundiça. Eu comprei por 20 o 2 e o 3. O 2 eu comprei de 35, eu acho. Na promoção que eu vi... Comprei o 2 e o 3 por 20. Ele veio junto, né? O 2 e o 3 por 20 reais, aí veio esse modo mercenário. O mercenário tem resistência. Ah, sim, 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 sim. Dá uma promoção, boa promoção, né? Exato. Eu comprei o 3, pô, na... Eu comprei o 3, eu tava doido pra jogar o 3, né? Man, eu tenho que ver com a Keyla. Tenho que ver com a Keyla, hoje ou amanhã? Aham. Tá. Como é que é, o Ito? Não entendi, foi, não. O negócio da... O negócio da Avon, lá? Ah, tá. Tá, peraí. Fiquei lá. Fiquei lá. Fiquei lá. Depois tu manda mensagem pro Ito, aí. Negóis de uns perfumes. Pronto, cara. Já... Já avisei antes de eu esqueci. Bicho, o 3, o 3, pô. Na época eu comprei ele na pré-venda, pô. Ele tava 75 reais. Aí, bicho. Foi caro. Foi, pô. Aí, quando o Name se transformou naquele peixe, lagarto, que sei lá que aba é aquilo. Falei, é, bicho. Foi o dia mais mau gasto da minha vida. É, rapaz. Não. Ele virou aquele cachorro e saiu correndo pelos prédios. Falei, opa. É, bicho. Nada a ver, velho. Aquela parte ali pra mim acabou o jogo ali, pô. É, bicho. É, bicho. É, bicho. Está bom. Timo assim. O gráfico é bonito. Tá... Pô, O jogo. Estilo lá e tal assim, mas, bicho. Acabaram com o Nemesis, pô. Eu tava até achando ele legal, porque a parte da perseguição ele tava belão pra cacete. Só que aí, as transformações dele. E as partes do jogo que cortaram bagunçou, pô. Eles cortaram a parte do Carlos lá. Ah, do relógio. É foda Bicho Bicho ficou filé Ficou filé E eu vou te falar No intenso Itlo Essa quantidade de arpaão que tu acertou ai É quase o dobro Ah eu to no intenso Rapaz demora É difícil Do jogo Ei Paulo eu tava falando pro Itlo que no normal Tu acerta o joelho dos cara Beleza né no intenso Tem que acertar na cabeça É no intenso não tem negócio Tirinho em perna em Vixe O cara gasta muita bala Pô bicho eu fiquei Eu fiquei com saudade da cordinha que tu tem que cortar Porque ele vai bem pra fundo Bicho no mínimo dois tiros na cabeça Pra tu aparecer o botão lá Pra tu dar uma porrada no cara O mínimo e tem cara que aguenta três tiros na cabeça Rapaz velho Esse intenso aqui tá mais doido do que o do Do remake do dois É bicho É bicho o dois e a mira é tão gostosinha né bicho Como é que a mira desse aqui é uma É desse jeito né bicho Mas eu acho que o cara consegue configurar direitinho também É pô mas eu acho que o cara consegue configurar direitinho também pô Mas eu achei que ela é mais balançada mesmo do que o do dois É doido fica balançando demais a porra da arma velho Cara o rifle eu achei muito esquisito pô mirar com o rifle Espera aí gente que é que vai acontecer aqui só um minuto Que começa agora Quando o dia raiar Eu não gostei muito daquela balestra lá Testei ela e não curti nem Nem usei velho Não curti a balestra Eu não sei se com as minas lá se fica legal Mas assim eu testei ela normal Não curti não A escopeta naqueles bicho grandes lá Não afasta muito não O da motocélio eu achei O da motocélio tá muito forte pô Tá tá muito forte Tá um caralho A escopeta tem que ser em cima do cara Explodir o cara e não mira na cabeça Não mira na cabeça É pô Não resolve Não, não resolve Vira aquela porra daquela aberração lá e fica fudido né A parte da vila que a gente chega na merda né Bicho eu demorei pra passar daquela parte da vila Meu deus A vila tava um caralho Porque ali tu chega ali tu tá sem porra nenhuma Aí tu tem que ficar vasculhando as casas As armas não colocou nem um pouquinho de força nem nada nelas né E a igreja Ainda vem dois caras da motocélio Ok entendido Não deixa de fuder Bicho Eu taco life no vermelho sem munição Aí o sino toca Ufa Caralho na capa da gaita Na capa da gaita pô Aí eu falei bicho Eu não vou voltar essa porra não velho Não tem como passar melhor do que esse aqui não E pior que depois que tu passa da vila Ainda tem outra vilazinha que tem um cara do martelo né Aí eu falei agora que fudeu velho Ainda bem que tinha uns itens lá na parte de cima E tinha uma granada lá Bicho Porque aquele Aquele do martelo ele é mais fraco que o da motosserra É Não e aquele do martelo se tu chegar perto Meu querido o HP vai embora mais rápido que não sei o que Não é uma porrada Uma porrada e vai pro vermelho É É No intenso eu acho que dois golpes o cara morre se não me engano É Dois golpes Não e o da motosserra são? É o da motosserra são e o da motosserra ele quebra a faca com Se ela tiver cheia é dois golpes da motosserra para quebrar a faca Se ela tiver menos da metade só um golpe O cara já perde A minha faca eu upei ela no máximo Também já fiz isso com a faca Pra mim é um item essencial do jogo Agora a bazooka não vale a pena comprar não bicho ó Muito caro ó Ah vale a pena se tu quiser tipo fazer speedrun né pô Eu já comprei a bazooka Eu achei muito alto o valor Exemplo Quando eu faço speedrun no resident 4 Eu gosto de comprar a bazooka porque eu compro ela Deu o tiro e acabou Já era É tem isso também Agora assim Não compensa na primeira play assim No normal Só pra mostrar mesmo assim as batalhas Não compensa comprar mesmo não A brisa A brisa A brisa A brisa Agora acabou Bicho agora os caras Beleza os caras colocaram o O jeito de tu matar O cara pelas costas e tal Mas bicho eles programaram O jogo de um jeito que é pra tu ter que enfrentar os caras É raro Que ele voltou Ele voltou lá pro canto É o filho da puta Cara Eu descobri Eu descobri o que aconteceu com o meu Elder Ring O meu save corrompeu Aí eu não posso mais jogar Aí eu não posso mais jogar 250 horas no Elder Ring Jogado fora Todos os itens que eu tinha 5 zeração Rapaz Rapaz Mas como é que corrompeu assim Porra Corrompeu E se tu não fizer backup dos savas do Elder Ring Eles corrompem É mesmo é velho É Boa 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 Puta merda Bicho Aí é f... Aí é foda Não e quem disse que a cara do corretivo Te liga lá Ela manda tu se fuder Tu tem que fazer o backup do jogo Ainda E agora que tu aperta L13 Tem como organizar automaticamente a bolsa A bolsa É isso Ixi Eu achei Eu achei muito legal isso ai Bicho Eu peguei e falei Meu Deus do céu Tô jogando aqui o Resident Ficou top Ficou top Té doido Eu tava mais merda aqui jogando Resident Também Ainda bem que pelo menos tu consegue jogar offline né bicho É É foda bicho Cara não Aí as minhas conquistas vão contar quando eu estiver online de novo Ah sim sim Pois é Bicho Essas plagas ai também bicho Ficou muito roubado velho É Bicho Pelo amor de Deus porra Eu vou morrer com essas plagas de novo Ficou Ficou E quando eles estão muito em cima que eu estou sem a faca também eu vou na escopeta Que lugar é esse? Algum tipo de santuário? Bicho Esse negócio do... 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 do santuário? Assim né Eu tava... eu tava... era 5 horas da manhã eu tava com sono E aí E aí... Aí apareceu esse negócio ai Aí eu fui lá Voltei Fui lá Voltei E tal Falei bicho Vou dormir Ah tá do outro... tem duas peças e tá do outro lado do... ó Tem um depois do lago e tem outro antes do lago E aí tu tá onde? Deixa eu ver Se preocupa muito que sai não pô Abre o teu mapa que vai aparecer Ah tá aqui pô Ó Ó o... 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 o controle quebrado... o quebrado ó Sozinho O analógico né É Conetar aquele controle lá e tu lô É? Carai Eu falei pra ti que eu não tinha outro controle É esse... é esse aqui e cagou pô Tem muita gole na pra fazer E tu... ressuscitou o controle cara É isso rapaz ficou com vontade ó Bicho 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 Jogar Residente Jogar Residente no mouse e teclado pô Não faz no mínimo sentido pô Bicho o golel tava jogando pô no mouse e teclado pô Bicho não faz... bicho não faz sentido pô Eu olhei assim e eu falei é bicho Eu não... eu não... Eu também consigo não E é porque eu uso muito pô E é porque tu usa mesmo É verdade Eu comprei mouse e teclado caro porque eu curto mesmo pô Jogar no mouse e teclado mas tem jogo que não dá não pô É bicho Eu... eu... bicho Se eu não curtisse tanto mouse e teclado pô Eu não tinha comprado 400 conto de mouse e teclado pô Pra caramba É por isso que eu peguei um teclado mecânico bem barato hein 100 conto Não sai não Cacete Os comandos é... ai Agora um negócio que eu achei legal também é a questão de eles mudarem os controles né Ou tu coloca do jeito da Xbox ou do Playstation né Ah é tem Ficou muito legal velho Tem lá Tem a função lá mesmo E aí tu... e a... é... muda o jeito que aparece um botão na tela Hummm... interessante Ficou legal pô ficou muito legal Cara... esse barco é meio ruim de comandar ele velho Essa parte que me lembrou aquela parte do Resident 5? Sim sim... só que aquele do 5... aquele do 5 é mais fácil de comandar aquele barco Mas bicho... o jogo... o jogo sim pô... os caras fizeram um serviço assim muito legal Parcelete... esplêndido Cadê os vilão? Não tem inimigo não? Meu Deus Vai ter... mas quando tu chegar... quando tu chegar nos puzzles Ah bom Vixe... o que mais vai ter é que as plagas lá tá Sério bicho... tudo que eu odeio Porque a maioria dos caras que tu matar atirando na cabeça aí os caras estão só pelo menos intenso né Mas acho que vai ter pelo menos dois aí Eita Aquele... aquele jogo que o Leo postou lá no geral lá vai ser bacana velho de corrida ó Corrida? Agora eu não sei se ele vai... eu acho que ele vai tá de graça velho Eu não tenho certeza ó Tipo... parecido com o Mario Kart só com os personagens da Disney Hum... entendi Se for de graça velho... até é injeção na testa né... como o pessoal falou É... é alto Bicho... de noite é de escuro mesmo pô Bicho... o meu tá configurado filé pô E eu já tava com dificuldade eu tive que aumentar um pouco o brilho pô Ó... eu não consigo ver nada Viu... Não... aí pra piorar... não tem nenhum botão Ele não tem um botão não Pois é... eu não sei se tem um botão pra... eu não testei se tinha um botão pra ligar a lanterna Mas eu acho que ele liga só automática a lanterna É... O personagem mesmo Ah deve ser... ó... eu pesquei maluco Nossa... eu pesquei altos peixes pô Meu Deus do céu Agora se eu não me engano bicho... esse jogo aí... ele tem uma inteligência artificial que assim... quanto mais item tu tem... mais o jogo vai ficando difícil Ah... pô... real hein... Se eu não me engano ele tem isso aí... se adapta ao teu modo de jogo Hum... não... ai pelo amor de Deus eu vou ficar doente Vixi... Vixi... mas tá com tudo é demais... vixi... Ah doido pô... Eu vou zerar aqui tranquilo, tranquilo umas 4 vezes pô... Vixi... esse aí não foi o jogo do ano meu irmão... Não... eu vou zerar aqui tranquilo, tranquilo umas 4 vezes... tô te falando... Eu acho que esse... eu acho que não sai outro jogo pra barrar esse daí não... Vixi... eu acho que o boss de Legacy não vai ganhar não... O antes tava uma manual ou o Lois nem... não sei o que... nem saiu... foi meu irmão... Que que boa... E olha... e olha que eu tava com medo desse Residencia é uma merda... Foda... 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 E eu tô... e o... e o... e o... eu tô... o Léo e o... e o... e o... e o Paulo... Como é que é? Fila, filé. Fila, filé. Fila, filé. Fila, filé. Fila, deixa nós tudo zerar aí, a gente marca de fazer. Fila, pô, é difícil, hein? É chato, né? Aí eu tava com sono e falei, é bicho, isso aqui não vai dar pra fazer agora não, porque eu tô sem raciocínio. É igual quando eu tava jogando futebol da última vez, eu já tava com sono e não tava nem mais raciocinando nada. Deixa eu só abrir a janela aqui, bicho. Mas é pra fazer qual símbolo? Fila aqui. Ah, ali ó. Pá. Gente, pelo céu. Nossa, na cagada! Eh, 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 eh! Resolveu o puzzle? Resolvi, não sei como, mas resolvi Não precisou nem raciocinar, hein Pera aí, deixa eu só, ó, deixa eu te mostrar aqui qual é Ó Eu aqui do lado, eu vim aqui do lado, ó Eu vi aquele símbolo ali, ó, três coisinhas, três pontinhos, ó Sim, sim Ah, eu falei, deve ser esses três aqui, ó Três aqui Aham Aham, eu só juntei com o outro, esse aqui, esse aqui Aí sim, hein Ó, cabeça do blasfemo Minha nossa, é o sangue Pô, teve a cabeça do blasfemo Pronto Ó, ó o símbolo aqui, ó, ele lá, ó Hum É, pô, tu tem que, isso eu tinha observado no outro lado O símbolo, o símbolo fica gravado aí pela tela, ó Porra Deixa eu ver aqui E aí, bicho, tu pensa tu agora, hein Maluco Confira que o pai tá um Bora O símbolo é foda, cara Parabéns, cara Daí já foi Agora o outro vai ver o outro Como é que tá lá nas paredes Como é que tá lá nas paredes, o outro vai Ah, é Te prepara Bicho, tem um monte de coisa nas paredes lá E os bichos aparecendo direto pra encher o saco Porque eu não tinha ido nessa parte ainda não Eu fui no outro Entendi Ou seja, eu me fodi que eu fui no mais difícil primeiro, né O que tem o que? O outro lá tu vai demorar um pouquinho mais porque tem um monte de coisa gravada nas paredes lá Ah, não, aqui a gente veio, né Não, e tem uns pãs ou tem uns negócios que pra tu abrir, né Que tipo assim, tu tem que decorar, pô Porque tu não fica com o documento Boa Opa Boa Aí sim, hein Vai a cozinha E aí é legal também, além de show life, tu pode vender pro cara lá Exat Exatamente Exatamente Caraca Ei, 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 ei Putz, pera aí Ei, bicho, tá aí, ó Esse aí Pera aí É grande, hein Tá, tô sem life, né Mas mesmo assim eu vou... Tá Munição Vem Pô, meu Deus do céu Tá, vamo lá Aqui Pô, bicho, eu tenho um monte dessas... Muitas dessas paradas aqui, bicho, ó Será que fica aqui? Fica, né Vou... deixa eu ir no mercador ali Não Eu acho... Eu não sei se deixa lá com o mercador, cara Talvez deixe Mas se tu... Se tu fizer na tua maleta aí agora, ele descarta o item Cadê o... Tá aí, uma boa pergunta Eu não tenho certeza se o mercador guarda as coisas Que... que eu sei que ele guarda sim Tu comprou e tu não tem espaço Aí na próxima vez tu pega com ele Sim Não tem o baú, pô Que não é baú o nome, né Outro nome agora Que é... armazenar, alguma coisa assim Ah, sim, sim Cadê? Eu nem usei muito não Porque os itens no intenso é escasso mesmo A minha maleta dificilmente enche Ainda pensei em começar num padrão, pô Mas eu tô... Eu tenho mais muita paciência não, velho Pra zerar... Muitas vezes O que é o mercador? Tá, vamo lá Aperta no mapa de novo aí Tu achou? Onde é que era o mercador? Vamos fazer o seguinte Recur Esse aqui eu quase não uso Vamo aí Vou usar esse aqui pra completar o life Aí tem um de ouro Aí tem uma faca Vixe, eu tenho tanta erva verde, pô E não aparece uma vermelha Tá, pô Vou levar esse lá, pô Eu vou Eu sou doido Boa Aqui eu jogava RZ4 Tá, pode deixar Vamos ver se tem mais outro aqui Mas se tiver outro eu não vou conseguir Aqui não é Mago Jones não Nossa, eu zerei RZ4 um milhão de vezes É, bicho, tu jogou muito mesmo Eu joguei uns três vezes só O pato É aqui, né? Acho que é Cara, tem que ver o mapa Eu me confundo nessa porra aí Tem muito lugar parecido Mas acho que é ali pra frente Vou só vender o baiacu aqui Tá bom É aí mesmo Me confundo muito com os comandos ainda, bicho O vô O vô falou Tá rico, hein Hã? O vô Naquela hora que ele entrou na live Ah, tá rico Rico É modo amigos Modo amigos, é Ó, máscara O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Você dá uma metralhadora, uma letra Você não vai querer saber, parceiro Vou fazer o seguinte Aqui vai precisar de três, né? Três gemas Eu tenho três? Aqui Eu não 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 Dá pra tu pegar a máscara, então Coisinho Não servem pra nada no tubo Escolha intrigante No bom sentido É óbvio Você tem um fraco com um tesourinho É não? Vou vender logo com essas porra tudo que eu Eu tô sem paciência Esse negócio de diamante Sei lá o caralho Lixo ou luxo não faz diferença É esse aqui né? E lá? O preço É nosso Perca É É isso mesmo Pô, cinco mil nesse peixe Caralho Cara, esse grandão eu quase não uso, velho Vou deixar só um aqui Pronto Tem o... Tem O coisa, pô A mira da... Tu tentou atirar nela com as snipes? Tem a mira? Não, por quê? Bicho É igual aquele jogo que vocês jogam pro Battlefield O COD Bicho 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 Que coisa ruim, velho Sabe o que aconteceu, pô? Eu tava Eu fui pegar a mira da Sniper, né? Eu fui mirar Eu falei Pô, eu tô jogando COD Ah, agora tá jogando COD Bicho Igualzinho COD, pô Igualzinho, igualzinho, pô Ó, tem um 40 mil Eu olhei assim Eu falei Bicho, daqui é pra quem jogou FPS a vida toda, pô Aí eu lembrei que eu tinha comprado a mira, né? Falei Ah, tem que ativar ela Tem coisas Que o dinheiro não custa Puta que pariu, velho Porque senão eu ia vender a arma de volta Tomar no cu Sim Olha a bazuca 80 mil, pô Vou juntar dinheiro, pô Ah, pô Tá barato, hein? Tá barato Deixa eu te perguntar Na minha gravação ela tava 160 Deixa eu te perguntar Aqui, ó Melhoria de maleta, né? Oito barra doze Só que aqui, ó Na troca Tá aparecendo aqui, ó Maleta G Fica isso aqui Isso aí é pra tu não precisar Tu não precisar gastar, né? Com a maleta Tu vai ganhar mais espaço nela Será? É, pô Aumenta a taxa de obtenção de recursos, ó Ah, não Peraí, peraí Ah, era skin, pô É Aumenta a taxa de mantenção É tipo uma habilidade da maleta Putzinho Tá barato Mas é bom, pô Só que assim, né? Se eu fosse tu Se eu fosse tu, ele ia pegar a arma Será que eu aumento a maleta ou eu guardo pra bazuca? Não, isso aí eu vou deixar pra você escolher, cara Putz, 36, hein, bicho Dúvida cruel, hein? Tá, vai Granada todo antes Pô, a granada todo antes é bom pra coisar, né, mano? Pra pegar aqueles bichos lá que... Pega aqui É, os... As lástas plagas lá, na cabeça lá Minas aderentes É só uma Que que é essa minas aderentes? Permite fabricar minas aderentes usando recursos Isso aí é a... É... Pra tu fabricar as minas pra colocar na balestra É tipo... Como se fosse... As aquelas flechas... As flechas explosivas? Flechas explosivas Caramba, usando a maleta Sei não, mãe, cadê aquilo? Posso ajudar com algum... Só... Duas minas Só vou ver se tá pra... Ah Até a próxima Cara, a... A minha... A minha faca lá, a turbinela, no máximo É difícil ela quebrar agora Porque às vezes quando eu... Quando eu erro o tiro Aí eu vou e defendo com ela, entendeu? Entendeu? É... Eu... Eu... Eu não sei... Assim... É tanto que eu nem jogo... É tanto que eu não jogo nem Dark Souls, pô Eu não consigo dar Parry, pô Eu não consigo... Não, mas eu... Mas eu assim... Eu não peguei a mãe ainda, entendeu? O Parry... Eu acerto... Eu acerto o Parry Só que assim... Eu procuro... Eu procuro só defender Entendeu? Porque quando tu acerta o Parry Tu gasta mais life da faca, se eu não me engano Não, porque assim, ó... Quando ele ataca, tu dá o Parry, pô Tu tem... Tu tem como... É... Ele fica a ponto, né? Tem que apertar X nele da... A... A... A movimentação, né? Tu aperta X nele e dá um cacetinho Não... Eu... Eu... Eu só uso quando... Eu erro tiro Que aí o cara... O cara já tá perto E aí fica ruim de mirar, né? Sim... Ah, tem outro agora, né? É, pô Tem um... O outro é mais chato de fazer Mas, pois é, o Parry... Ele só é bom... Cara, mas... Mas aí que tá, pô Um jogo de nova geração Ele tá rodando liso desse jeito, ó Vixe... Os caras querem fazer um negócio... Bom, pô Os caras fazem, pô É, pô Tipo, bicho... O... Se bem que o... Por exemplo, Plague Tale Plague Tale é outro engine, né, cara? É... Mas é muito bom, bicho Plague Tale, ó Diga assim, né? O quesito de... De otimização... Foi um teste da engine, na realidade Daquele jogo, sabia? É... Os caras pegarem e venderem ela Pra quem desenvolve o jogo Bicho, eu também acho que acontece isso, sabe? Sabia? Eles fazerem um jogo É, fazer um jogo É... Só... É só pra mostrar e pegar e... Pegar os presets e vender os presets depois É... É isso mesmo Tipo, pegar os programador, né? Mandar eles fazerem a programação lá Os presets e tudo mais Os modelos 3D e depois vender Sim, sim Acho que eles não ganham dinheiro nem com o jogo Acho que eles ganham dinheiro nem com o jogo Mas... Uuuuh... Oh, aí sim, hein? Red 9, ó Essa arma é boa, cara Tá ligado que ela dá... Um tiro na cabeça, ela dá... Um one shot, né? Tio, né? Ela é upada no máximo, foda dela É... É... Ela é mais forte que a pistola Não... Ela tem um... Aqui sim, toda a arma tem um especial Não sei se aqui ainda tá No... No dois... No quatro... Outro... Quatro, né? Uhum... Toda, toda, toda Ela dá um especial de... Um tiro só Entendi Um tiro só na cabeça Pode ser qualquer tipo de zumbi Ele... Ele quebra o escudo e ainda... Ainda mata Porra, aí sim Que lá! Pera aí, soltinho Pera aí, abre o mapa aí, cara Esse aqui, é? Chave da igreja? Não, esse aí... Esse aí... Pera aí... Chave da igreja... Pega, pô O outro... O outro não tá marcado no mapa, não Interessante, ó O meu tava Exatamente Não, mas é ali, ó Aí... Aí, aí... É por aí, assim, ó Tu... Tu... Tá perto onde tu tá aí? Entra naquela... Naquela caverna ali Ah, esse aqui eu peguei Ah, tá pegou essa daí Ah, por isso que não aparece no mapa, pô Vai lá na outra Lá perto daquela chave da igreja mesmo Ali, ó Pois é, pô Toda... toda pistola... A diferença da pistola, pô É que cada uma delas tem um... Um efeito especial de estupar ela no máximo, entendeu? Ginson Por exemplo... A Red 9, ela consegue... Ela consegue... Aqueles caras de escudo do castelo Ela consegue quebrar o escudo e dá... Tipo assim... Com um tiro, se tu tá acertando a cabeça, ela mata Entendeu? A outra, ela tem um especial de... 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 Noventa e cinco porcento de dano a mais É... É... Cada um delas tem um... Cara... Eu... Eu usava a Red... Eu nunca cheguei a upar a Red 9 até o tal não Eu... Depois que eu pegava aquela última pistola lá Que eu preferia mais ela Que era tipo uma metralhadorazinha Tá ligado Eu gostava mais de usar ela Porque... Dava mais... Quando tinha muito caro era boa pra usar Sim Acho que tu matou os caro daí já Mas aí tu fica esperto que essa parte aí vai aparecendo caro direto, tá? Entendi Ah, e aqui eu não voltei? Essa parte é... Essa parte é chata pra porra Eu voltei porra Mostra teu mapa aí, mostra teu mapa Mostra teu mapa Mostra teu mapa É porque... Tem uma outra entradazinha É... É, tá ali ó... Tá marcado ali ó Que é? Local do mural Isso, isso aí, local do mural Vou voltar pra pegar o barco, tá? É porque tem... Só tem uma entrada Lá... Mais pra trás ó É foda Agora... Bicho Tranquilo, tranquilo Eu vou zerar 5 ou as zoom As 5 oito vezes, pô Tranquilo É, isso aí tem que... Zerar várias mesmo Vou jogar só até umas duas zoom Eu pensei que o jogo era 10 horas, pô Qual o jogo, caralho? No Brasil Ah, tá... É 5 horas da tarde, né? Pô bicho, eu vou tá trabalhando, pô É... Não, eu vou tá lá na igreja Eu até... Eu até ia falar do John Wick Das ideias Só que aí o... Meu chefe falou assim Bicho, tu quer ir trabalhar amanhã lá, não sei o que e tal Eu falei... Qual é o horário, pô? Falei assim, ó... É 3 e meia até quando acabar lá Tipo 4 horas, 5 horas da madrugada Falei, bora Caralho... Ah, tu vai trabalhar lá na empresa? Não... Na... Na... Casamento Ah, sim, sim Tá... Entendi Tu vai pro casamento, né? Ah, eu vou fazer ele já tá fora Ganhar dinheiro é comigo mesmo, hein? Ah... Tô fazendo em outro As contas não se pagam só, né, cara? Ixi... Que horror, hein? Não abre Olha aí, o Paulo voltou aí Palavras... Apenas... Palavras... Pequenas... Palavras... Apenas... Apenas... Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Meu pai Cara, e no headset é legal porque... É como se o bicho estivesse assim... Bem perdido, né? É, pô, ele tá na direita aqui Tu sabe que tem um bicho aqui na direita, por exemplo O cara tá falando assim... O som só sai no headset da direita, entendeu? É muito doido, porra Já, moço Já, moço Já... Já que eu tô indo Toma, as plagas Vai lá no cara lá, pô Fala, tem um... Tem que entrar Caralho, a internet tá uma bosta Bicho, isso aí... Isso aí pra normalizar, meu irmão Na pior das hipóteses, até segunda-feira Não é um cara que viveu nada disso, não Esses caras trabalham final de semana? Porra nenhuma Ah... Foda Igual dar contigo, dar contigo também Sábado até meio-dia, velho Quando dá um problema A... A way é uma bosta, mas, afim Pelo menos, era 24 horas, né, velho É Mas quem tá me mandando mensagem, meu Deus Ixi, o P.E.O. tá armando, não sei porquê, pô Tem que ter uma Red 9 aqui, né? Pô, fui burra agora, ó E aí, se eu vender a outra arma, não vai dar o valor que eu pei ela Uhum... Deixa eu mandar mensagem pro cara aqui É que nem carro Tu paga um dinheiro no carro pra arrumar o carro Aí pensa que não, tem que vender o carro menor Menos que o valor que tu comprou Não, desse jeito aí É, bicho tá aí, bicho O Italo tá aprendendo, cara Eu tô orgulhoso A vida, né, Italo? Tristeza O Italo agora fez uma comparação pela primeira vez na história Que realmente, pô Bicho, tá aí, pô Que isso? Velho, ó Tu pirei de meio das Ucranianas, cara Cara... Você lembra das Ucranianas? Meu Deus do céu Não, porque das Ucranianas foi um heresia que você falou Caralho Caralho Ô, vai joga, hein Tá doido Deixa eu te mostrar como é que tá o meu Leon Que isso? Meu Leon Tá só nas roupinha O meu tá todo pretão com a máscara de gás já Ixi O meu, o meu O meu... Ah, o Hulk é Hulk? O meu... Não, ele tá parecendo um soldado invernal No meu, pô Ele, ele tem... Ele tem óculos de cria, pô Que avoso, pô Ah, tu botou óculos? Ah, eu botei, mas depois tirei, pô Fica esquisito nas cães de cima, pô Ele todo com óculos de cria lá Todo... Não sei o que Ah É foda, né velho Pera, tem uma coisa que eu não acho nessa casa Eu tenho que ir pra igreja Conversar os pecados Cara És muy bueno Ó, parou Eu comprei uma arma chamada Canhão de mão E uma metralhadora E uma faca Ah, bicho Tô sem paciência Por quê? Tem que ler a flinja Tem que ler a flinja A parte que ele tá daquele puzzle dos barcos lá A gente tenta pensar Aí vem uns caras Aí a gente corta o raciocínio Tem que matar os caras A gente vai tentar pensar de novo Aí vem os caras Vem mais uns caras É foda É É Cara, por isso que é bom chegar aí com a escopeta Cara Faça o que for Sempre faça bala pra escopeta Isso Não importa a pistola Você vai achar a bala de pistola Mas escopeta, meu querido Não entendo Parece que migalham Ficam me indicando A bala da escopeta Pra tu Que? Tu viu? Tu viu ele? Não, cara O que foi? Ah Ah Sim, sim, sim É porque tá atrasado É E aí Ele defendeu legal agora Hein Tô pegando Dá uma parada Eu peguei a faca do Frowsy Esse do Esker Peguei a faca do Esker Cadê? Bicho O O O O O O O O O Ficou até legal Pô Só que Só que o cara Parar uma motosserra com uma faca É que é foda Mas... É Não, é intancável É Essa parte ficou muito exagerada Mas assim Ele defendeu os bichos jogando as coisas e tal Ficou legal Tem uma roupa aqui que liberaram pra Ashley Que ela fica toda armadurada Ela anda com armadura de cavaleiro medieval É que nem a do 4 Pra quê? O Do original não foi? É É Aí os caras... Vixe era engraçado que os bichos lá não conseguiam levar ela por causa do peso Pô da armadura É Na quadra mesmo Vixe Tinha um colega meu que ele também gosta de jogar com essas roupas doidas assim Aí ele fala Vixe é muito engraçado Os bichos tentam levantar ela Pô e não consegue Deixa eu ver se consegue abrir que é live com a internet maravilhosa que eu tô Boa Pô bicho Pô bicho Teu 4G é boi velho Eu não tô no 4G Não mais ou na internet Pô ele mesmo 4G acabou já Tô é doido é De transmissão É porque ela tá meio que reduzida né Aham tá reduzida Daquele... fazer que não... daquele nível que é só pra assistir youtube Isso só dá pra assistir youtube não dá nem pra testar um insight direito É É foda É porque eles tão mexendo Ou então... Ou então... Outro gigante Que tão mexendo e vão mexer só segunda-feira na pior das hipóteses Aparece a imagem do bicho dando tiro de bazooka no do residente Aham... Eu tinha um lobo na costa dele nggak Tinha um lobo na costa dele ele é escurão mesmo velho. É, o bicho é escuro velho. Agora eu vou pra onde? Pera aí. O cara vai para onde há luz. Vai pra cá. Porque ele vê na escuridão, não há motivos. Veja assim, de costas tá aparecendo o Edward Bonos de Tesoura. É porque tu já viu o vidro dentro do Minecraft, tá aparecendo o vidro dentro do Minecraft. É isso aqui. Olha a máscara. Ah é, verdade. Aí eu vou passar para o lado invernal. E a nossa. Tá no jogo, tá no jogo, vamos usar. Essa daí ele não vem liberado não, tu vai liberando né. Essa máscara é, mas a roupa tá liberada. Ah sim, sim. Engraçado ó. Tá lá nisso cara, ainda tem que zerar o Devo 5 ó. Realmente eu não joguei não. Tá aí no entinho, é só jogar. No caso né, quando Devo ficar online. Porque o negócio vai ter que baixar ele e jogar. Fala lá em Oi, como é que tá a Oi mesmo? Ela tá boa porque eu tive que eu sair, ela é 200 Mega por 120. Aí eu vim para a Sem Fronteiras aí, 100 por 120. Não, eu não queria vir, ô God. Cara, eu também saí fora da Oi, eu peguei a Conti, os 600 Mega também por 100 reais. Mas que porra de... Tá com a Oi. Morreu. Foi sim. Eita caralho. Isso aqui é para quem tem problema de vestir. Vixe, o cara fica doidinho, né? É. Ó, dando desse jeito. Cara, que fogo filha da puta isso aqui, olha. Que isso. Quando eu peguei pela primeira vez no R4, isso aqui eu não consegui fazer nem fudendo desse símbolo da luz nesse símbolo aqui. Vixe, desse aí agora eu achei ruim aquele do Cristal lá. Da bola lá. Ah, é. Chatinho mesmo. Eu achei ele meio chato. Vamos ver como é que tá esse aí. Olha o plasma, eu falei que é o plasma de merda. Caraaaca. Caraca. É, meu irmão. Ó, autospiche. Meu reprimente. É que eu vou aqui. Eu não sei o que que eu estou fazendo. Que... Meu Deus do céu. Caraca. Caraca. Tá pior do que o do outro, porra. Tá, cara. Eu nem estou entendendo o parâmetro do dezinho que eu posso fazer. tenta tenta encaixar o paulo as extremidades deixa eu ver é esse é o problema né encaixar as extremidades porque se tu for pelo desenho do meio mesmo irmão como é que eu vou encaixar as extremidades esse é o problema caraca velho caralho velho os caras capricharam nisso aqui ó parabéns que eu sou filha da puta que fez isso meu deus cara eu tô olhando eu não sei o que eu tô fazendo peraí peraí volta volta aí um pouquinho paulo volta mais um pouquinho volta mais ah não encaixou peraí encaixou muda agora pra outra muda pro verde agora nada não é isso tá peraí isso agora eu volto pro vermelho volta pro vermelho agora agora eu tô entendendo que tem que encaixar as cores isso olha tem que encaixar as cores no local certo ah tá agora agora deu pra sacar peraí deixa eu ver posso ajudar com algo mais? pão caros boa pergunta agora qual local serve de cada co? esposa é fuleiro mesmo não velho isso aqui peraí peraí volta 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 peraí deixa aí vai pro outro agora itens valiosos não servem pra nada ainda não deu né não não olha o maior desenho tá encaixado no meio do verde é mas eu acho que eu é mas é que nem tu falou é a questão das cores mesmo é vai ser isso então? acho que é isso aí hein é não? era isso aqui é pra ser isso aí ele tá tudo acesa cuida bem da arma uma arma ajustada pode a não ser paulo que tu tem que colocar a cor onde tá branco né? é isso que eu tava pensando também mas aí que tá né as cores ficam girando ainda elas não se encaixam nos locais certos cada cor o mais certo seria assim ó muito bem como posso ajudar era assim era assim era assim eu não lembro facas precisam de um cuidado cara agora pronto o rodou foi tudo menino aaaai aaaai caraca isso é cor de corno cara isso é cor de corno ah não vai fazer botar os outros com a bater cabeça aaaai esse vídeo coerão aaaaai 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 velho muita demência bicho aaaai é bicho esse aí esse aí eu vou penar também nele ó meu deus não cara tá tá intancável tá intancável isso aqui não velho tem que ter alguma dica aqui pelo amor de deus tem uma chave aqui tem uma chave aqui tem uma chave o que eu faço com isso aqui mas não dá pra tu subir não né não eu me lembro que era lá em cima o poso da última vez tinha até um raio de luz e a gente fazia lá por cima o que que é isso o que que é isso o que que é isso o pirote da balestra o pirote da balestra um motivo né nem usa a balestra cara eu não curti ela ai no jogo dois não curti a balestra a balestra não era a arma da aether é é se não me engano o que que tem as armas é uma balestra falando que a balestra era a arma da aether é a da aether a da aether a da aether olha só tá aqui a porra agora vai dar de fazer eu morrer doido ali é isso rodava a cabeça ali não fazia essa porra a porra agora vai agora tem que ir ah meu irmão agora tá filé agora tem que saber onde é que as cores se encaixam eu não sei se eu tenho que deixar ele sem as cores vou ter que encaixar as cores nele opa olha só o verde o verde conectou a gente ficou filé é eu tenho que encaixar as cores agora só o vermelho vermelho já era não é pra ser isso aqui não olha ó tá tudo encaixadinho mas que tem que informar com a figura né hum é eu acho que vou ter que dar um giro até todas encaixarem junto com a figura é deixa eu ver uma que ela fique reta tem que achar um ângulo aqui não não volta é essa aqui tá quase é ai carai maluco quase tive um doutorado aqui pra fazer isso aqui olha tá aqui o pariu sem a peça azul não ia nunca cara agora é raro tu encontrar as amarela né velho as amarela tem que comprar do vendedor de arma do traficante achei acho que duas pra que que serve a amarela tira parasita sabe aquele parasita do rio? quando tu vai ter um rio que tu vai andar e vai estar cheio de parasita oxe um telefone caralho um LG a amarela ela aumenta a tua barra de vida porra esse bicho ah é? é porra sigma gama fi beta não cria gama fi não é uma piégua sabia não bicho é tu combina ela com a verde ou então com a verde e vermelha ai quando tu usar pra encher o life ele vai aumentar a tua barra de vida isso que tinha no classic também e era eu nunca percebi não tu acredita? olha o Leon to normal né o meu Leon vixi a cara dele eu teria que ter medo mesmo isso ta mostra ai tu lhe de óculos ai Deus ta parecendo que apanhou do marido ai o óculos pra não aparecer eita e ai tu resolveu o puzzle? o nome é parecendo mais um cara direto vira logo caralho tem umas flagas dentro dele o cara também ta dizendo que o castelo ta muito legal né, vicha Eu vi de longe estar bem feito mesmo, Castelo. Fim do capítulo. Deixa eu ver o resultado. Morri nem uma vez. Eita que... Fica me mandando mensagem. Vixe essa máscara. Tá parecendo saudade invernal aí. Eu falei. Eu mando saudade invernal. Nossa, achei a... Achei a mulher, pô. Do trailer do início aí, ó. Oi, ó. Uhum. Não, pô. Mas a mulher do início eles arrancaram a cabeça dela, não. Ela tá aqui, ela, pô. Não, pô. Opa, tá diferente. É? Pô, então é isso aí, então. O Pozo já foi todo desfeito ali, tu viu? Sim, sim. Tá aqui ela, achei. Bora, Ashley. Aqui, ó. É, ó. Olha lá, ó. Vou ver. Ah, não. Eles só deram um golpe mesmo no arrancar a cabeça. Será que dá pra tirar na Ashley, que nem no clássico? É fazer o teste. Eu vou fazer isso agora. Deixa eu encontrar um save no começo da fase, né? Deixa eu ver. Não, não dá. Ele não dispara. É, ele não deixa, né? É. Antes da arma. No mercador também. Ele recolhe a arma. Nos ardentes. Teve muito isso aí, né, pô. Os caras falaram, não. Não vou botar mais essas porras, não. Nada a ver, cara. Só podia dar um tiro no Ashley pra calar a boca de vez em quando. Ei, bicho. Não acredito que eu vim aqui só pra ver essa mulher, não, pô. Tinha nenhum item legal, não. Meu Deus, pô. O cara pega uma chave especial pra vim aqui só olhar a mulher e voltar, pô. Tinha nenhum item legal, não. Não. Só um life. Meu Deus, pô. Aí é foda. Oxe, minha maconha verde sumiu. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Vim vasqueira. É. É, foda. Toma aqui. Não, não dá. Vadia. Eu bem capaz que eu vou... Ó, não. Ah, porra. Nem o bicho tá com a casa dada invernal doido, velho. Meu Deus do céu. Ai, mata-me. Pelo menos, pelo menos essa Ashley do... Desse aqui tá menos espalhada do primeiro. É. É. Ai, essa é a midinha toda dela. Meu Deus, cara. Cara, o... O sucesso que esse aí tá fazendo, bicho... Eles com certeza vão querer fazer remake do 5 e do 6. Com certeza. Se eles tivessem do COD do Verônica, tudo que eu queria um COD do Verônica decente, velho. Também queria o remake do COD do Verônica, ó. Aquele dali pra um jogar. Se ele e o 3 pra mim foi um dos melhores, mas... COD do Verônica clássico é muito legal, pô. É. Eu cheguei a jogar no Dreamcast ainda, eu acho. Eu joguei no PS2 junto com o Parasite Evil. Eu virava os dois ao mesmo tempo. Parasite Evil 2. Queria um remake do Parasite Evil. Cara, eu... Eu ia jogar esse jogo nesses dias atual, mas eu... O gráfico... Sei lá. Só se sair um remake mesmo. Não, o Parasite era... Mas na época era jogão, velho. Um jogaço. Bicho, quando o Leon ele acende essa lanterna, bicho... Ah, ah, ah... Nossa, tá... Ah... Quando ele acende essa lanterna, nossa... A vida aparece de novo na... A vida desse cara. O cara... O cara vai ter que ficar esperta nos comandos da Ashley, né, o Paulo? Uhum. Faleceu. Agora corre, Ashley. Corre, vai dizer. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Cadê ela? Aí vem ela correndo, feito doida. Foi da puta. Porra. Ô, Paulo. Tu achas essa Magda ou tu compras ela? Eu comprei ela com o CP. Ah, tá. Alguém pode me explicar Como é que eu chego na igreja? Pelo amor de Deus É sério mesmo Tô zoando não Pra ganhar dinheiro fácil no jogo Vai naquele jogo lá em cima do cara Desse vendedor aqui Gente, por favor Tira o alvo, é Gente, me explica, pelo amor de Deus Ah, eu vim aqui, mas aqui tá bloqueado Eu vim por aqui Mas aqui não entra Não tem nenhum caminho pra cá Tu tá em qual parte? E aqui também não vem pra cá É só chegar na igreja É só chegar na igreja Chegar, como é que chega? Caramba Meu Deus do céu Eu piso nesse bagulho aqui Não dá pra ver É, bicho Esse aí não dá Esse aí Escopeta pra quê? Depois que tu pega a Magris A escopeta fica em segundo plano A escopeta fica em segundo plano A escopeta é mais que pensar em mirar É só uma tira É sério Ai, vadia Eu só preciso chegar na igreja Chegar na igreja, cara Abre o mapa de novo aí Tá vendo aqui, ó Igreja Esse aqui é igreja Aqui não tem nenhum caminho pra cá Não tem, não tem Não tem Se eu vim por aqui Por essa pequena vila aqui, ó Essa vila não tem conexão com a igreja Eu queria vir por aqui Mas isso aqui tá com obsessão Tipo, tá Tipo assim Alguma parada é bloqueou aqui Tá ligado? Ou seja, não tem como chegar nessa porra Não, pô Faz o seguinte, ó Pera aí Tu vai ter que ir pra esse canto aí mesmo, pô Aqui? Da vilazinha lá Aqui? É porque tá com atraso Eu acho que é por aí, cara É o caminho mais perto Deve ter alguma passagem que tu não viu Caralho O tiro da Magna não tá matando o cara de longe, velho Tá tapelando, não tá Magna? Tá Magna é Magna, né, pô Cara, eu vi um vídeo do Regenerator, pô Bicho tapelando Menino, tá bom nem desse fogo, hein, pô Ó, a gente passa aí, deu Tem como não, ó Que passa da vida, aqui dentro não tem como não Pera aí, vai Não, beleza, pô Vai até o final lá Vai até o final lá Ó Se liga Vai lá, vai lá Vai até o final lá Aqui, o que que tem tanto, ó Aqui só tem esse canto que tu sobe Esse canto aqui que tu sobe Ali no meio que não tem nada E aí a fila fica lá em cima Não, pera aí Volta pro barco Volta pro barco Pera aí É, tem um outro lugarzinho pra tu subir aí, não tem não? Tem não, tô te falando Ó, pra cá Pra cá é aqui, né, rapo Tal, beleza Ah não, fala o seguinte Sai do barco aí Tá, 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 tá Acho que agora eu sei onde é que é, peraí Vou ter que ir por aqui, ó Aí subir aqui em cima e ir por aqui, ó Ah, tá, tá Boa É porque o mapa, ele tem degrau, né Esqueci É, tem um setor de baixo e de cima Ah, tá, lembrei agora É, o pai do mercador, né É, ali a gente sobe ali Deixa eu te perguntar aí Do lado do mercador Tem um, 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 tem esse elevador aqui O que que é esse elevador aqui? É, atirar o alvo, cara, pra tu ganhar dinheiro Ah, não Boas vidas Uh, o que vai comprar? Boa mãe Eu também, eu também não tenho muita paciência não pra fazer isso aí Só se eu tiver precisando mesmo A Magda não tá matando tão de longe assim não Tem que chegar a uma certa distância pra matar o cara Bicho, Magda Tem umas partes que é escuro, sol caramba, velho Não, não vai passar o que tá aqui no jogo Bicho, bicho Tá legal como é que é o meu, meu, meu monitor, né, Aider? Bicho, eles deixaram o clima sombriozão mesmo, pô Bicho, eu vou falar uma palavra pra ti, Aider, falar uma palavra pra ti Depois que eu peguei esse monitor aqui Já era escuro, pô Resident nesse monitor aqui não rola ou não? É IPS, né É, não rola não, rola não O IPS, o preto é fudido, pô Não, o escuro ele é escuro e com força, pô Deixa eu botar aqui o coisa Vou deixar esse aqui, parece que vai que eu consigo juntar esse aqui, fica mais caro, né Pronto, agora ela tá mais chavosa ainda, só com óculos vermelho Tu viu, Aider? Tem, vou botar aqui Acho que tu não tem dinheiro pra bazuca não, hein? Dá um jeito, pô A gente vende as pistolas, a arma, os life É, que a bazuca é só uma dele, né? Boas-vindas, muito bem Como posso ajudar? Cara, você pode me oferecer uma bazuca de graça, Tommy Thereill1 Level 2 O que vai encontrar e que vai OK Sn Earth Ok, Não . Bacana, bicho, foi um acrescento assim bacana do cara, sabe? 80 mil idinho. Ah, vocês resgataram as armas do jogo, no começo tentado os itens extra que a gente ganha do... Tem uma flash com peito e uma pistola. Exatamente. A pistola é melhor, a pistola que veio. Peguei o... Cara, eu nem peguei não, tava jogando sem elas mesmo. Mas tá de boa. Quando eu for zerar de novo, vou pegar pra testar. A base eu não tenho como não ainda, ó. 80 mil, porra. E no intenso, que ela é, se não me engano, é 160. É, o negócio aqui é morrer mesmo, até ganhar dele, passar dele. Tu pode também vender alguma arma e depois recomprar, é claro que tu vai comprar mais caro. Porque as armas que tem, é a do... do edismo, porra. Aí não tem como prever. Aí é foda mesmo. Pega o Paulo, tá pegando os tiros. Tá. Tem nada pra cá. Meu amigo. Curículo de ônibus, não passa... A pele tá feia, hein, moleque. Tu não tá estranho que essa bala não tá acabando, não, William? Ah, é, né, bicho? Hahahaha. Bicho. Infinito, é, mano? Tô desistendo. É só o PSP pra comprar. Ah. Ah, rapaz, velho. É aqueles pontozinhos de recompensa lá, né? É, exatamente. Tá falando, Jorafio. Você também tem vergonha? Que bom isso. Bicho, aquela parte da vila já foi chata, essa parte vai ser mais chata, hein. Eita, caralho, o que que tá me batendo aqui? É uma placa aí. Ah, lá ele. Pra onde é que a Slave foi aí mesmo? Eles botaram ela num buraco lá e botaram um guarda-roupa, sei lá, tampando o buraco. No original, ela se tranca num guarda-roupa lá, né? Eu acho que é, deve estar lá embaixo. E aí, o cachorro! O cachorro vai me salvar! O cachorro, ele é branquito! É Dorito? Não, vocês viram que o long game play acumulou 4 mil, só com esse cachorro. Só com esse cachorro, eu vi. Foi? Foi. 4 mil, só com o cachorro. É porque ele fala assim, ó. Ou vocês me dão dinheiro, ou eu mato cachorro. É na bola mesmo, na bola mesmo. Tá usando assim, mas é na bola mesmo. Caraca, velho. Poxa, o Carlos morreu. Boa. Boa. Boa, cachorro. Eita porra. O que é isso? Ô, cachorro. Manda forte agora. Manda forte agora. Tem que mandar, tem que mandar. O que é isso aí? Ah, sei lá. É o Resident Evil. É o Soldado Invernal no Resident, pô. Meu Deus. Não acaba mais não, velho. Não. É, bicho, eu vou penar nessa parte aí. Esperen, só um minuto gigante. Vocês estão... Vocês estão... Eu passei no vermelho, na vila, ó. Da vila? É. Tu é dois... Parece que você está ali em terça ainda. É. Terça é dois demais, pô. Eu acho mais da hora. Eu estou na fase 4, eu acho. Que é isso? Mano, e essa roupa, velho? É o Soldado Invernal, cara. Estou tendo pelo de rosto, velho. Olha a cara do Leon. Dá pra ver? Peraí, que eu já apareci aí. Olha lá, mano. Nada a ver, gente. Olha. Meu Deus do céu. Não morre assim, não. Eu preciso de você no meu coração. Meu Deus, velho. Morri. Ai, morri, não. Boa. Toma, mano. Boa. Parou, hein. Boa. 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 O que, diabo? Ele ganhou. Ele ganhou. Nossa. Cara, ele ganhou. Ele ganhou muito ferido. Nossa. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Acabou com as minhas municiones todas. O que, diabo? Meu Deus do céu. A Eclê parece que a minha professora é sexy. Esqueceu óculosinho. Onde é que ele fica? Onde é que ele fica? Pô, dá pra pegar uns itens aqui, ó. Da hora. Diário de crescimento. Seis meses. Seus dentes maus nasceram e ele já enfirra a boca em tudo que está no seu alcance. Ele ainda não anda, mas já engoliu um cão inteiro, tá? Quê? Dez meses. Dez meses. Ele já está maior do que eu. Continua crescendo. A prefeitura não consegue mais contê-lo. Dez meses. Ele continua crescendo mesmo depois de ir para a pedeira. Vou fazer uma moça ali. O Pedro vai chegar aqui. Tá usando hack? Eu tô jogando. Ele consegue devorar uma vaca inteira e apenas três dias. Tá usando shit. A coisa que eu tô usando é uma arma infinita. É Deluxe Edition, pô. Treze meses. Magna infinita. Ele consegue manejar... Esse que fala. Nossa maior... Bom rapaz lendo ali, ó. Deixa ele ler ali, ó. Se fosse um graveto. O vilarejo quase foi devorado hoje. Ele não estava comendo bastante. Dez nove meses. Agora restam poucas vacas. Nesse ritmo todo o vilarejo passará fome. Ele não, esse de corrida aí que tu postou, ele vai ser gratuito, é? É gratuito. Ô, velho. Pedimos ajuda para a senhora. Nós colocaram a fera para dormir. E um encan... É. Isso aí vai ser legal, hein? Um encanto. Tomara que ele se torne por um bom tempo. É tipo o Mario Kart, só que da Disney, né? Aham. Qualquer coisa vocês me falam aí que eu baixo. Pra não enrogar depois. Pô, é mês que vem. Legal aí, o canto do Johnny, ele sai, pô. Tem umas paradas pra tu pegar uns itens e mostra mais a história dele, ó. É tipo, no meio das pedreiras. O bichão lá, né? É, bacana, bicho, ó. Bicho, esse remake aqui, bicho, tá muito doido, pô. Esse remake aqui, bicho. Bicho, que jogo. Bicho, que jogo. Cara, esse aí vale a pena. Bicho, que jogo. Os trazem esse conto. Pô, pô, cachorro. Cachorrinho. Arigato. Você me ajudou. Rimou. Nossa. Ó, o canto aqui da... Canto da feitiçaria, tô brincando. Ei, tu fala que o menino ganhou 4 mil com o cachorro, ele matou o cachorro aí. Não, é assim, ele fala assim, ó. Como você me dá dinheirinhos, ou eu mato cachorro. Meu Deus do céu. Aí os caras deram 15 mil reais pra ele, pô. Meu Deus do céu. Foi não, pô. Não, isso veio desde o quarto normal, pô. Aí ele não pensava em 4 mil. Aí ele coloca aquela música... Ele... Não deixe morrer! Ele ficou tipo assim, ó. Ó, você me dá dinheirinhos, ou eu mato esse cachorro hoje. Nossa, você não passa. Meu Deus, velho. É muito engraçado. Vem o vídeo, pô. É muito engraçado, pô. É muito engraçado, pô. Aí ele falou assim, ele ia matando um cachorro do nada, o cara deu 200 contos. Aí salvou o cachorro. Aí ele falou assim, porra, esse cara aí salvou o cachorro. Nossa. Faltou isso aqui pra eu matar. Cara, foneiro, velho. A pedra faltou ainda. Ixi, muito engraçado. Ó, 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 ó. Joga pra trás. Curtiu. Ó, munition. Ó, tome. Munition aqui também, ó. Tome. A pedra faltou ainda. A pedra faltou ainda. A pedra faltou ainda. Ah, foi lá embaixo que eu me esqueci. Víder? Oi. Ah, o ataque foi que saiu? Foi o Paulo, pô. Disse que ia fazer o almoço. Não aconteceu. Ah, né? Ó, lá é ele. Tome mal, cachorrinho, mas é porque você é muito chato mesmo, cachorro normal já é chato, imagina com as plagas lá saindo Oh, foto da Ashley, tá ele, foto da Ashley, deixe a trancada na igreja até a hora marcada Marcada pra que hein seus marginal Gente, eu vou estar guardando vídeo por aqui, e agora eu vou almoçar, nossa Eu vou comer muito, muito para poder ficar fortito, nossa E aí Arthur, pra lá Arthur